Salve galera do Diário Celeste, mais um vídeo começando aqui no nosso canal. Antes de começar o vídeo, se ainda não estiver inscrito no canal, já vai ali embaixo, se inscreva, deixa o gostei. A gente lembra você que geralmente a gente tem vídeo novo todos os dias por volta das 19 horas mais ou menos. Ontem a gente não teve, a gente até iria trazer um vídeo, mas pouquíssimas notícias. Como a gente já sabe, o Cruzeiro tem essa semana livre para treinamento. Então acaba tendo poucas informações para a gente trazer aqui para vocês. Ontem a gente teve o clássico gaúcho, o Grenal, pela final do campeonato gaúcho. E o árbitro daquela partida era o Jean Pierre Lima. O árbitro queria apitar essa decisão entre Cruzeiro e Atlético no próximo sábado. Só que hoje ele pediu liberação, questionou de dores na panturrilha, disse que está lesionado, até apresentou o atestado médico. Então ele foi cortado da partida e um novo sorteio foi realizado. E aí nesse novo sorteio que aconteceu hoje, por volta das 4 horas da tarde, o Leandro Bisio Marinho foi o sorteado e vai apitar esse jogo entre Atlético e Cruzeiro. O Jean Pierre que apitou ontem o clássico Grenal, ele participou de várias polêmicas. Foi um clássico bem quente lá no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir. Eu assisti o jogo todo, foi muito polêmico. Inclusive teve pênalti marcado com a utilização do VAR, que foi muito questionado. O pênalti, na minha opinião, não foi. Mas é um lance mais interpretativo ali. Só que até que pareceu ser fora da área, na verdade. Era o maior questionamento da torcida do Internacional. O pênalti foi contra o Internacional. E acabou que o André finalizou aí mal. O goleiro conseguiu fazer a defesa. Então acabou que não prejudicou tanto o resultado final da partida. Esse lance, especificamente. E o Jean Pierre foi muito pressionado aí na partida de ontem. Se lesionou e acabou sendo cortado dessa partida contra o Atlético Mineiro. Outra partida que no bastidores ali está bem polêmico, né? Muita confusão. Inclusive o Cruzeiro fez o pedido aí que a sala do VAR não ficasse na Independência. Ficasse em um local fora da Independência. Para não acontecer nenhum problema. Mas a federação negou esse pedido do Cruzeiro. Disse que a sala do VAR vai ficar em um local totalmente seguro. Então não tem risco de acontecer nenhum problema. É o que a gente realmente espera. Então a gente não vai ter essa sala do VAR fora da Independência. Vai ser mesmo na Independência. E a gente realmente fica na expectativa e na torcida para que não aconteça mesmo nenhum problema. Nessa semana a gente disse que o Cruzeiro tem aí uma semana livre para treinamentos. O jogo acontece somente no sábado. O Mano Menezes fechou o treinamento da quarta-feira. Vem fazendo mistérios aí para definir a equipe que enfrenta o Atlético Mineiro. A gente tem a expectativa de ver o Thiago Neves em campo. O Thiago Neves está participando das atividades. Só que um jogador que não deve ser opção para essa partida. O Samuel Venâncio trouxe essa informação. É o Raniel. Porque o Raniel vem fazendo atividades internas ali. Está com dores na coxa. Então certamente não vai ser opção para essa partida diante do Atlético. O Raniel que já vem sofrendo com lesão nesse comecinho de temporada. Então o Raniel não deve ser opção. A gente teve agora falando de equipe Sub-20 a classificação do Cruzeiro para a semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Vai enfrentar agora o Flamengo. O Cruzeiro havia vencido o jogo de ida contra o Corinthians por 2x0. E ontem no jogo de volta empatou por 0x0. Conseguiu a classificação. Como a gente disse enfrenta o Flamengo. A gente vai informar vocês através das nossas redes sociais aí certinho sobre essas partidas. E fica ligado então para também acompanhar a equipe Sub-20 na Copa do Brasil Sub-20. Como vocês já sabem o Cruzeiro enfrenta o Atlético Mineiro neste sábado às 4h30 da tarde. Horário diferente e dia diferente também por ser uma final de campeonato estadual. O Cruzeiro enfrentando o Atlético Mineiro aí nesse sábado. Então o Cruzeiro tem a vantagem porque venceu o jogo de ida por 2x1. E a gente deve ter o retorno do Thiago Neves. O Mano Menezes inclusive já disse que ele deve jogar pelo menos a metade do jogo. Ou seja, um tempo ali. A gente não sabe se ele começa no time titular. Ou se entra na segunda etapa. Fato é que o Thiago Neves é um jogador conhecido por ser bastante decisivo. E a gente espera que ele continue e nos ajude muito nessa partida contra o Atlético Mineiro. Porque a gente sabe que não pode entrar relaxado. Porque clássico sempre é muito pegado. Especialmente essa partida contra o Atlético Mineiro. Sempre está rolando muita coisa nos bastidores. A gente espera que isso não prejudique os 90 minutos. O jogo acontecendo no campo. A gente sabe que vai ter o VAR. A gente espera que ocorra tudo bem. Que não tenha nenhum problema. Ficamos na torcida então pela vitória do Cruzeiro. A gente vai trazendo as informações para vocês. Sexta-feira é feriado. Certamente não vai ter nenhuma notícia. Se tiver a gente grava o vídeo. Mas se não tiver. A gente volta no sábado com o pré-jogo de Cruzeiro e Atlético Mineiro. Então siga acompanhando o canal. Se não for inscrito já se inscreva. Deixa o gostei. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo de hoje. Se quiser dar sugestão de vídeo para a gente também. Dê. E até a próxima.